A apagação de mico total, meu Deus do céu, tô nervosa Olá pessoas dos livros, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Monique e esse é o canal Foliano Pra quem não sabe, nós estamos em mês de aniversário do canal, mês de veda E eu pensei assim, qual era o vídeo interessante que eu poderia trazer relacionado ao aniversário do canal E nada melhor do que analisar o primeiro vídeo que eu postei nesse canal Gente, nunca mais eu assisti, nunca mais eu assisti e não assisti porque eu queria reagir com vocês Ai meu pai, gente se prepara, se prepara porque eu acho que vai ter vergonha ali aqui Será que eu já ia bem? Eu acho que deve ter alguma vergonhazinha ali aqui Ai meu Deus, bom, tô abrindo aqui, vamos ver o que me aguarda A aberturinha que eu peguei no YouTube Oi galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo Pra mostrar pra vocês a minha tibiar para o mês de abril Hoje eu vim pra vocês gravar um vídeo Mostrar a minha tibiar do mês Ai gente, a minha estante é antiga Essa estante foi meu marido que fez com o restante de um armário, né? Que era muito bom E aí ele pegou e fez essas duas estantes E hoje em dia elas estão aqui do lado de fora Que a gente coloca a ferramenta e tal Então até hoje, gente, firme e forte, tá? Se bobear, essa daqui que eu comprei não aguento e aquela lá continua E olha lá, os meus troféus e as minhas medalhas ali Hoje em dia eu guardei tudo, tava tudo cheio de poeira Ai, ai O quarto ainda era cinza Eu que fiz essa partezinha assim da lateral Eu que fiz Antes da reforma, né? E a minha tibiar tá meio assim Assustadora, né? Gigante Tá vendo, gente? Desde sempre Desde sempre a pessoa fazia isso Tem uns livros aqui que eu não vou estar lendo todo Eu tô fazendo alguns projetos E estabelecendo algumas métodas Fazem um capítulo Ler até a página tal Ler metade ou começar Não mudo Então não é tudo isso que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou estar terminando, tá? O primeiro livro da lista é... Olha essa musiquinha Só pra completar Todo mundo no YouTube usava essa musiquinha Todo mundo Todo canal literário usava essa musiquinha Então eu cacei ela Porque eu falei Não, meu canal literário tem que ter musiquinha E tem que ser a musiquinha que todo mundo coloca Assisti o filme Eu gostei muito E como eu tô meio que interessada Assim por esse universo da Marvel Conhecer um pouco mais Eu vou estar lendo Deadpool do Ocá Nunca li, já troquei Ele tem algumas ilustrações Ele tem que ser bem engraçado Olha que gracinha, gente Eu adoro o livro que tem a cachorro, né? Pelo jeito, o cachorro aqui Ele não é muito bonzinho Então eu vou ler Esse aqui eu quero finalizar Esse mês Quero continuar lendo Harry Potter Esse eu li Eu tinha blog, gente Eu tinha blog Corredora Letrada O nome do canal era Corredora Letrada Na época, né? Aí eu Quando eu voltei, né? Depois do tempo que eu fiquei afastada Ai, meu Deus Um pombo gigante voou ali agora Então Por isso que eu mudei o nome Coloquei pra Folhando Que tem muito mais a ver comigo O que eu sou hoje Eu vou pegar um café Porque eu tô vendo que vai ser Longa essa análise Primeira vez Aos 24 anos, né? 24 anos, né? Na maratona 24 horas Eu li Clônica de uma morte anunciada Do Gabriel Garcia Garcia Marques Gente, quando eu tento falar rápido Esse nome eu não sei Gabriel Garcia Marques Não gosto de falar Ficar falando gabo não Porque eu acho que Não tem intimidade suficiente Pra receber Ah, hoje em dia eu falo Falo gabo mesmo Então eu comprei no Sebo E eu gosto muito dessas edições aqui Da Da edição da Record Do Sebo Record, né? E aí eu comprei Relato de Nófrago E Senha de Solidão Já está na minha estante Já há bastante tempo Eu acho que ele já tá Ele chega a estar já Amareladinho assim, ó Tá vendo? Porque Aqui como é que ele começa a ficar Nossa, eu demorei um tempão depois Ó que corte maravilhoso É Edição aqui Zero, né? Pelo menos tentar começar Sendo Solidão E Esse aqui eu quero finalizar Que é Relato de Nófrago Porque ele é um livro Corte Eu acho que também é um livro Que eu já estou com vontade de lejar Li e não gostei Do John Green Eu já li A Copa das Estrelas E Cidade de Papel Não assisti o filme ainda Gente, eu tenho que assistir o filme Gostei bastante Cidade de Papel Gostei bastante Assim, mas é legalzinho Então, melhor do que A Copa das Estrelas E É verdade Até hoje Cidade de Papel Ainda é meu favorito Do John Green Não é o grande livro Mas a leitura na época Foi melhor do que Quem é você Ela acha que eu odiei Odiei a personagem Odiei tudo Eu ainda participava Do desafio livrado Eu acabei lendo Na outra edição Porque essa aqui Era péssima também Troquei esse já Acho que li umas Doze Três páginas É Ligações Da Rainbow Hour E Esse livro Li e não gostei não Já vi alguns elogios Com a noção a Edson Que é um livro Bem levinho Bem tranquilo Não gostei Não gostei desse livro Nossa, não acaba, hein Outro livro Que eu estou Na dívida Só que eu estava demorando Para ler Porque eu tinha Edição econômica E agora eu separei Edição econômica Para sortear no blog A edição econômica Que eu tinha Era aquela Da Avon Que eu comprei Com uma colega E ela Todas elas Eram Aquela que a página É bem grudadinha Você não consegue nem Abrir o livro direito Então foi essa daí No mês que vem Vocês aguardem Que eu vou estar fazendo Um sorteio Desse livro Que é extraordinário Eu comprei Edição normal Com orelha E aí eu vou sortear A edição econômica Para vocês Até aqui já separado Deixa eu pegar Aqui Olha lá Olha lá A diferença de tamanho Vocês virem Vocês virem a letra Desse tamizinho Não me lembro Quem ganhou Então eu Ele também É um livro Que é super elogiado Acho que vai sair filme Então eu vou ver Se eu ler esse livro Este mês Eu não assisti o filme Até hoje Eu li o livro Não achei tudo isso Não gente Extraordinário Não Eu acho que eu sou Um coração de pedra Eu estou doida Para começar a ler Que é Os 100 livros Que mais influenciaram A humanidade Tem vídeo Indicando esse livro Para vocês Agora não vedam É Eu não vou estar Lendo esse livro Todo Gente Esse livro tem assim Muitas fotos Tem muita ilustração Então cada capítulo Guerra e paz O segundo sexo Da Simone Popoar Então cada capítulo Ele vai explicar Como que aquele livro Influenciou De certa forma a história Então Eu tive que trazer Esse livro Né gente É do Sebo Acho que se não me engano Foi 15 reais É isso mesmo É do Sebo Então Eu vou ler Um capítulo Vou tentar Ler um capítulo Por mês Desse livro Vamos ver Se capítulos Foram curtindo E aí Um pouquinho mais Se for um mês De muitas De muitas leituras Eu consulto ele Hoje em dia Mas na época Eu nem li Gente Não aclama Ai não Eu programei De ler Aquele calhamaço Esse daqui Da segunda guerra mundial Gente Eu nem Não Na verdade Eu comecei a ler Sim na época Eu li Eu comecei a ler Eu acho que eu li O capítulo 1 Na época Esse livro aqui Que eu tô pegando ali Ai gente É tão bonito ver Né É tão bonito ver Os sonhos Dos jovens Nós vamos juntas Que é a segunda guerra mundial Entrou junto Com meu marido Ainda Já se formou Até hoje não leu É bem tranquilo Eu que ainda não comecei Então eu quero começar E pra ler O primeiro capítulo Vamos ver se eu consigo ler Um por semana Se eu não conseguir Pelo menos ler dois Por mês Já está ótimo Gente O que que tá acontecendo Eu tô tirando o livro de onde Não tenho ele aqui ainda Eu não sei se eu vou ler Se eu vou ler Nossa Que corte ótimo O hibisco roxo Eu vou deixar Ele aqui em cima Pra vocês Pra vocês verem qual que é Tá por aqui Tá por aqui É porque ele é um livro Que foi escolhido Eu faço partido Um grupo de leitura O nome é literalmente Elas E ele foi escolhido Como livro desse mês Do mês passado Foi o livro da Ainda não ferrante A filha perdida Que tem resenha Também no blog Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês conferirem Outro livro Que eu vou ler E vai ser também só Um capítulo Que é O Vivo o Povo Brasileiro Também eu vou deixar A foto dele aqui Porque ele não tá aqui comigo Eu vou deixar dentro De uma das minhas bolsas Porque eu carrego ele Pra onde eu vou Eu comecei a ler E Ele não tava gostando Um livro importante Um livro de bolsa Apesar dele ser bem grossinho E Nossa Laura Eu me limpo Nossa Olha isso Tudo isso aqui Mais dois livrinhos Torçam por mim Vamos ver como que vai ser Viu? Eu sempre falava Torçam por mim, né? Tô olhando aqui no fundo Vendo toda a minha coleção ali Da Julia Quinn Que eu troquei também Tô tentando analisar Alguns livros aqui Que eu não tenho mais Ai, gente Esse mês eu tenho que ser Bem disciplinada Pra conseguir Dar andamento Dessas leituras Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha Se inscreve no canal Você já sabe E até o próximo vídeo Um beijo Tchau Caramba É, até que eu não Desde então Tem uma galera aqui Que comentou Que nunca mais apareceu No canal Eu fico triste Triste Ai, olha Quanta gente comentava No meu vídeo E todo mundo sumiu Mas aí Quem continua Até hoje Tá sempre comentando Que é a Gi Martins A Lidy A Lidiane Lidiane Medeiros Então Eu queria agradecer Vocês duas Por estarem comigo Até hoje Comenta aqui Se você já É daí Dos quatro anos também Quanto tempo Que você se inscreveu Aqui no canal Se foi aqui no VEDA Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E a gente se vê Amanhã Tchau